Voltamos gente! Zens! Zens! Hora de enfrentar as líderes de ginásio! Vamo lá! Tate! Não te esperava aqui! Liza! Fufu! Você me surpreendeu! É que quando o Daniel foi colocar a coisa eu fiquei fingindo que tava batendo a bunda dele, porque só... Mas Daniel, você faz uma! 1, 2, 3 e... Somos duas líderes de ginásio! Somos gêmeas! A outra está pensando... É telepatia! Nossas combinas são juntas? Somos invencíveis! Peraí, um era menino não? Não, acho que as duas são meninas! Eu sempre achei que um era menino! Ah então, isso é eu falar! Quando eu era criança eu achava que um era menino! Joey Max! Pô, são meninos agora! Eu sempre achei que o da esquerda era menino e o da direita era menina! Sim! Quando eu era criança! Só que... Pelo anime as duas são meninas! Ué! Scissor! Ai meu Deus! É? O que que vem aí? O que que vem aí? Nossa! O que que vem aí? Ué! Ué! O que que vem nessa menina? Ué! Atrair os bichos aqui! Não vai! Não vai! Uh! Não vai! Não vai! Se apaixone pelos briskachô aí! Cabum! Ai meu ouvidinho! Não vai assim que eu arrepio! Ah! Apaixonei! Aqui ó! Apaixonei já hein! Ae! Tá paralizado de amor hein! Manoel! 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 Não! Eles usam elas! Usam o Cleidon e o Chateau! Ih! Eles são um saco de lutar! Cleidon e o Chateau! Ah! Se você já é forte no meu saco! Tem seus couro! É! São um saco! Cadê os Pokémon uniforme? Cadê os Pokémon uniforme? Pui pui pui! Cadê o Sidakuiu aí? Ah! Eu tirei né meu! Cadê? 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 Cadê o Zayzart? Eu tinha o Magby! Cadê o Zayzart Y? Eu vi que ele ia capturar o... Era o Bunda Red! É! Eu perguntei! Tinha o Sidakuiu! Eu perguntei se vocês queriam que eu capturasse! Vocês falaram não? Cadê? 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 Ó! Ih! Ó! Pelo menos não deve ficar ruim! Não deve ficar ruim! Senão a gente estaria com... Um a menos! A gente estaria com o T-Prozio aqui! Um a menos do lado do outro também! Tá bom! Pelo menos eu derrubei um! Quem disse que eu to torcendo pro 1? Eu rodou! Eu tô torcendo pro 1! Cotonete! Ixi! Agora veio esse... Ah! No original é... Ou o Solrock ou o Lunatune... Lunatone... Ela fala Lunatune e parece que é tipo o Lunatunes! 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 Paralisa! 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 No Emerald, na verdade, elas são mais difíceis do que no Ruby Zafira! Porque elas tem um pouquinho a mais cada uma! E tipo... O Cleidon e o... E o Chatou ficam fazendo uns combos muito desgraçados, mano! Da raiva! O Cleidon fica tipo... Spamando... Earthquake! Pra aproveitar que o Chatou não é atingido! Tipo... Aí ele fica lá... Spamando Earthquake! Que você fica lá tipo... Neopare de Zafira! Queee! Quero ler! Nossa! Eu queria com aquela loira ficar assim! Ótala! Mas esse cara... Eu esqueci o nome desse ator! Mas eles geralmente... Nós vamos começar muito assim! Tipo... Ele começa também do... É... Não é Adidas! É o... Do... 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 Pai! Gente! Não vai não! Não faz sentido! Mente! Calma! Fique com a mente! Calma Lucca! Calma! Iiii! Kabum! Aiii! Fizeram um combo na Lucca! Açoitarem! Mataram a esposa do Daniel aqui... Ooooo! Isso aí não pode não mano! Olha aí eu batendo em um inimui aí! Você viu? Açoitaram... Não pode não, agora chegou o pulguento aqui Eu vou sair Vai pulguento, quebra tudo aqui Eu não vou ficar aqui não com essa coisa aí Não vai tirar muito Agora apanha que nem um condenado Que vai ficar parado É nada tio, fica vendo Mano, a gente tava falando do slacking Tá atirando meu Tá atirando da cara 2 É campeão Foi critical hit também Mesmo assim E se ele ficar aumentando o ataque Dorme, dorme Agora vai ser A gente já ficou um ano No labirinto Agora vai ser um ano nesse aí É o mesmo parceiro Eu tô feliz Depois de 10 episódios Sabe o que é triste? Que não é o chefe mais difícil Ah, mas você fez só de boa agora Não é o mesmo esquema Não, não é o mesmo esquema Eu vou recuperar a vida do coisa Para de fazer bullying comigo Mamãe Pronto o game Sabe o que eu vi? Tem gente assim Japonês Eu sou japonês Não Tô falando assim Alguns asiáticos Porque o cabelo japonês Ele é meio espetadinho E o fio é grosso Aí eu vi que tem Pra cá O cabelo mais assim Caído Sem ficar assim Meio armado Eles tiram Tipo Aqui assim ó E deixa mais de fora Às vezes Eles vão tirando um pouco Assim de dentro Dabrando o cabelo do burro Olha lá O menino Ney tava chorando Porque muita pressão Pra ele Ele sentou e ficou assim Olha Gente Ah Tá certo Olha lá Pode chorar Pode chorar Pode chorar Ah não Ah não Vai começar com essas técnicas De líder de ginásio De causar um double team Qual a gente nunca funciona né Mas neles funciona como beleza Ah Ah Põe a gente pra usar aquele ataque Que mata logo de De uma vez Que é Que é A porcentagem chamou Que ele acho que é 30% Sei lá Eles acertam todos A gente não acerta nenhum Tipo Acaba o PP e não acerta Que é aquele João Hit Kale É Esse depende muito da velocidade Na verdade Do inimigo Não Não nas gerações mais longas Ah né Era só na primeira geração Gente A pessoa tá gritando Mas faz que tá brigando Sabe Ó A bêbado faz o que Briga e gritou Gente Tão matando alguém lá fora Desculpa Isso não tá normal Chaco da net Só matou a senhora roxa A senhora roxa A senhora roxa O Dioguin é muito gay A gente caiu A gente caiu Mataram ele Coitado do veinho Aquele que queria o Neymar Ah merece Ele foi técnico do Corinthians Merece Ainda bem que ele não foi preso ainda Ainda bem que ele não foi preso Ainda né Usava a pedra Tomou o Hyper Beam na cara Hum Agora vai ser a hora da tristeza Tristeza tá ali ó Não Neymar chorando ali Menino Neiro 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 Lê Lele Lelele Lelele Ixi Uma puliça ali Puliça tio Pluum É a segunda vez que ele recupera o Skarmory Eu vou bater nesse desgraçadinho Ixi, é só a Senhora Rocha agora Mas, adeus Magneto Para de fazer, para de bater a cabeça em mim Você tem que bater a outra cabeça Zip Olha, vou fingir que ele está falando Como que não é? O Menino Neymar não está caindo Não, é o velhinho O Menino Neymar O Menino Neymar está chorando Porque ele ficou machucando Não é nem muito Você pode jogar aquele pênalti lá cruel O coração dele fora Mas você vê se o juiz O juiz está cagando Está cagando Tudo comprado Não, eu ouvi o Tite já surto falando É, tem que usar esse VR aí Mesmo que é o vídeo dos Arcos Mas, tem que usar todo jogo Não é igual Na Suíça que não usou para a gente Agora usou para Costa Rica Já chorando Ai meu Deus O pessoal fica com raiva do Sul Do Sul Americano Porque eles choram demais Joginho gosta, Joginho gosta Segura pela equita Segura pela equita aí Joginho O Brasil fica chorando O Sul Americano chora A gente já ficou chorando O Uruguai também fica chorando Meu Deus Só chora, só chora Gente Para de chorar Eu me recuso a perder Limonada O santo Ele também se recusa a perder E a Asa de Aço Em cima da Senhora Rocha Ela vai suportar Vai suportar E suportou Com metade da vida Mas o Skamor aumentou sua defesa O Joginho O Joginho É muito feliz Se eu tiver reviver Revive o Reviver Deixa para lá Foi critical hit Por que não 2GB 2GB Que velho 2GB É velho Não interessa Não faz isso com ele É no mínimo 32GB No mínimo No mínimo No mínimo Quem que eram os primeiros Eu comprei aqui ó Ó Ó 1GB 1GB Tá 32GB Ó Tá bom 32GB Podia ser uns 128GB Mas tá bom Isso é só para ter os Jogos lá da hora Gente A Suíça vai ganhar da Costa Rica E o Brasil vai perder para o Chile Ah esse foi o gol da Sérvia né Não Não Que a Suíça tá jogando ali ó Como é que foi isso? Não é Suíça, é Sérvia de vermelho De vermelho De verde vômito Qual vai ser a estratégia? Quem que eram os 2 primeiros? Eu esqueci O Hedris E o Scissor E o Scissor Deixa eu ver O esquema é O esquema é ataque de fogo Jorar para rir e rir para chorar Dia de sol Super aquecer Eita você apelou hein Super aquecer Ixi Bom Vamos lá gente Então né Então né Eu quero ver o tipo da elite Grande chance da elite Quarto ter tipo grama hein Ou já teve tipo grama Não sei o que tem Tem já tipo grama No ginásio Não Porque se não tem Vamos ver o que dá O campeão vai ser tipo grama Se a gente não vencer nessa A gente vai fazer aquele oeste Quando perde um líder de nós Ele vai lá treinar em algum lugar E volta Depois dos episódios Que a gente tem um outro lugar Para explorar por aqui É verdade E Moss Jeep Aí nós vai lá Se a gente perder essa Tá bom seus demônios Deixa eu tentar aqui Não perde não Não perde não Não perde não Equipe dupla Tipo é ruim Quando ele perde Não tem lugar para ir A Luka que vai Ah não Ah não Ah não Ah Brasil A Luka que vai derrotar todo mundo Que eu vou ficar invencível Com equipe dupla Mais uns a golpe de inseto Você vai morrer Nem tem golpe de inseto Aguarda E hoje quando eu tava vindo Indo pro metrô Eu vi um cara com a cabeça da Croácia Eu até que acho bonita Eu acho horrível Eu acho horrível A cabeça da Croácia Mas sabe que o quadriculado deles É por causa de uma coisa da família Real deles Uma dane Você é feio Não é feio É feio Eu não acho feio Eu acho legal Eu acho bem diferente Porque as outras é tipo igual assim né Tipo é som da cor assim Lindo Acho legal Miuu 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 Agora eu vou ficar spamando Calm Mind Ela vai dar um unhit em todo mundo Tá entendendo o Dioginho Tá me ouvindo o Dioginho Oie oie O Dioginho O Dioginho O Dioginho Ae Paralisia É O Dioginho É gay O Dioginho É gay É gay Gente calma Fique calma Luka Ae Faitre está dormindo Fala aí um assunto vocês dois Assunto? Vamos falar do garoto Neymar Para de falar do Neymar, chega de falar do Neymar Semana que vem, na verdade vai começar no domingo agora Vai rolar durante a semana inteira Uma maratona de speedrun What the hell, usei 4 vezes Mas não vai adiantar nada porque o vídeo já vai ter saído depois de ter acabado Mas tudo bem, vou falar para vocês dois Ah não Que é uma maratona de speedruns Que é os caras tentando vencer os jogos da maneira mais rápida possível E tem tipo, tem vários jogos É só olhar na lista lá, você acha alguma coisa da hora para assistir Mas qual que era o nome? Qual que era o nome disso? Pô, eu usei 5 vezes Double Team Ai jogo Vai dizer que você não gosta de ver os caras vencendo Pokémon Blue em meia hora? Não Não gosto nem de ver Pokémon Blue Eu quero que chegue logo o Hora Efren Falta quantos semanas? Duas Já passou Pô 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 Pê 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 O que mais? Tá vendo a força do champion? Fala aí o que mais menino? Não tem mais, acabou? Os expedimos e não tem mais O que mais vocês tem pra falar? O AF, como vai soar? Pensei só falando, uai! Vai depender de quantas lukas o Daniel comprar, porque cada luk que ele compra ele dá um ponto para a AF É muito simples É uma safadona No AF vai lançar o mangá do Dragon Ball Super, do Boruto Vai lançar The Lord of Scavons também Comer dos Zodíacos, só que é uma outra... Só que é falsificado Não, é muito bom É muito bom Toma a forrer É É Mano, é que você tá dando muita sorte com o Forrest, toda hora fica paralisado, hein Direto dando Pum Taaa Tira muito Oh Podia dar um critical hit, né meu Acabar com a última vez desse scissor maldito Tira 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 Não tá na hora de você ficar falando isso. O punho vai voar na sua cara, Dioguinho. Cala a boca, desgraçado! Desgraça, fica quieto! Para, Ju, eu não quero ver meus controles, mano. Você tá duvidando de mim, né, Dioguinho? Para, para, eu vou fazer... Cala a boca! Eu falei pra cala a boca, desgraçado! Gol! Gol! É gol! Quem é ele? Gol! É da Suíça. Ah, dane-se. Eu tô fazendo que nem ele, gente. Ele tá fazendo tipo assim, pra sério. É que ele tá voando. Ai, tchau, Juan Manuel. Agora só sobrou coisa. Quem tá faltando aí pra você perguntar? A senhora rocha e o Pugento que tá sem PP. Eu tenho que dar coisa de aumentar o PP. Cadê ele? Eu deixei. Eu tenho que descontar alguém, né? O CP file do Daniel. Daniel, né? Tá bom, então. Tato feito. A desgraça ainda abaixa essa coisa, maldita. Não fui eu, não, mano. É que abaixa eu sozinho, porque eu acho que... Vai baixar... Vai baixar sua calça esse sim. Tchau, senhora rocha, porque eu vou criticar o Hit, pô! Eu já odeio esse ginásio mais que o Dioguinho. Se você fizesse um time equilibrado, né? Mas não faz, o menino não faz, não pensa. Se eu desse um soco na cara do Dioguinho... Não pensa, não pensa. O Dioguinho ia morrer. Não pensa, não pensa, não pensa. Fala aí então, time equilibrado, fala aí. Não, você podia ter um tipo de fogo. Com os Pokémon que a gente viu até agora. Ah, você podia ter um tipo de fogo. O que que eu perguntei quando a gente achou o Cyndaquil? Eu não lembro eu falar que não era pra pegar. O que que eu perguntei? Vê lá o episódio. Já saiu o episódio. Acho que foi o Daniel que falou que não queria, porque o Daniel é fãzinho do Cyndaquil. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu posso mostrar no vídeo aqui que eu perguntei. Mas aí você pega tipo os dois, mas não é mal. Aí você pega dois, mas não é mal. Aí você pega dois, mas não é mal. Um defensivo e o outro que ataca tudo sim, tudo não. Aí, né. Mas quem que falou pra não pegar o Cyndaquil? O Daniel. Eu falei. Ó, eu perguntei. Pode ver o vídeo. Já saiu o episódio faz um tempo já. A gente achou o Cyndaquilzinho lá felizinho. Foi na rota que a gente achou o Pool Game. Naquele que é pra 4-3, sabe? Aí, eu falei. Captura ou não? Aí você falar. Não, captura não. Por que não? Porque minha bunda é grande. Porque eles diminuem a bunda do Snake. Então... Vamos treinar os populares. Bom, gente. No próximo episódio. Eu vou... Eu vou... Fazer meditação agora. A gente vai explorar mais pra cima ali. Falou! A gente disse que eu soque o computador Danilo. Tchau. e aí, tchau!